Pararara Tá aí o dourado número 9 Olha o dourado aí Esse é o dourado também pesado Lá vai o Rodrigo Prado Do número 9 ali do Santa Vel O dourado pesado Lá vai o Otávio Garrido Tá aí o Leandro Ávila Peralta O dourado pesado é o camisa 9 Tava lá do lado do Peralta E o Peralta perde a bola Olha o Estébano Pra fora O Rogério Ele tá desesperado Tá desesperado O Atlético Nacional Tá massacrando no segundo tempo Mas a bola não entra Por enquanto o placar O Atlético Nacional O de Medellín Vencendo o Santa Fé Lá vai o Rodrigo Prado Recebe do Iago Olha o Iago O Otávio Garrido Tá longe da bola Aí o Robert vai sozinho E o Chico salvou Leandro Ávila Dourado Vitor Chico O que que tá acontecendo com o Atlético Nacional Que a bola não entra Também não sei É bom Tá passando muito perto É uma chance atrás da outra E a bola não tá entrando Não Não é A gente quer azar Por enquanto eu acho que eles estão batendo um pouquinho E vai estudar a bola Que tá envolvendo Parou Falta Falta em cima de Estébano Estébano E sai o Arthur Entra o Sózia do Graveto Número 8 Sózia do Graveto Tá vendo aquele camarada Depois eu vou te mostrar quem é Capitão Zeca Mandou em cima do Peralta Vou te mostrar quem é Tá vendo o que tá De camisa do Flamengo De listra vermelha Camisa do Flamengo De listra vermelha Branca e listra vermelha Vou te mostrar o No travessal Rogério Ceni defendeu Bateu na trave Deixa eu completar O número 8 Do time do Atlético Nacional Parece que o nosso amigo Graveto Que agora tá sem camisa Tava de camisa branca Agora tirou a camisa Viu? Aquele que tirou a camisa E o número 8 São irmãos gêmeos O Graveto E o número 8 Do Atlético Nacional São irmãos gêmeos Vamos lá O Gilson Ricardo Tá ali comentando o jogo Olha o Gilson ali Gilson Ricardo Olha o Gilson Tá aí o Victor Capitão Zeca Rogério Ceni Alexandre Tenta passar pelo Magno Chico se antecipa e segura Temos 14 de jogo Temos 14 de jogo Chico Rodrigo Prado Falta do Rodrigo Prado Falta Manco Manco É Robert Parou Tá mancozum na camisa Não sei porquê né Do Robert Tio Zeca Chuta alto Eu tô aqui do lado Chuta alto Tio Zeca Chuta alto Olha aí Capitão Zeca E o Otávio Garrido Tão se estranhando ali Tão se estranharam ali O Otávio O Capitão Zeca E o Otávio Garrido Se estranharam ali Antes da cobrança da volta Levou o perigo A bola sai pela linha de fundo Tiro de meta 12 mais 4 16 Caraca A bola dele ficou Tá aí Leandro Ávila Leandro Ávila Olha aí Olha aí menino Vê o jogo Vê o jogo Vê o jogo Parou Estêvano cruzou Wagner Vai bater pro gol Capitão Zeca Olha o gol Olha o gol É o campeão É do Capitão Zeca Gol do Capitão Zeca Gol do Capitão Zeca O Capitão Zeca Mais um gol 2 a 0 2 a 0 Para o Atlético Nacional Primeiro gol Primeiro gol foi do Arturo Alexandre 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 Olha o gol O Sosa do Gravento Manda em cima do Chico Vamos lá Eu tô comendo É que pode ranar Tá Você manda a licença O que vai acontecer O que vai acontecer Toca todo Salvo 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 Vamos lá Primeiro gol Quanto de minuto 19 minutos de jogo Estamos indo pra 20 de jogo Olha para 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 O relógio demorou 4 minutos Para começar a marcar a partida Já temos 20 minutos de partida Mudança hein Sai o Alexandre Entra o Arthur Tem mudança no time do Santa Velha Depois a gente vê Sai o Walter No a 11 Entrou o Dourado O Dourado Pesado Número 9 No lugar do Walter Número 11 Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vitória parcial do Atlético Nacional Vamos 2 a 0 Lá vai Lá vai o Estevano Passa pelo Leandro Ávila Wagner salvou Capitão Zeca Vem pra trás Pode ver Olha a jogada Lá vai o Iago Iago corre Iago corre Iago corre Iago corre Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um rápido break Voltamos Eu vou deixar o vídeo